Jerry Adriano dos Santos Oliveira, de 45 anos, trabalhava como motorista de aplicativo. Mas ele acabou enfrentando uma corrida da morte. O condutor foi encontrado dentro do porta-malas do veículo. O carro foi abandonado no limite das cidades de Porto Alegre e Viamão. Ele recebeu uma chamada, não dentro do aplicativo, por fora do aplicativo, para realizar uma corrida lá do litoral, sentido região metropolitana. Lá ele pegou o casal, veio até a região metropolitana, Viamão, onde eles circularam um pouco pela cidade. Em determinado momento, no bairro, na São Lucas, eles teriam estrangulado o motorista e ele teria ficado desacordado. E acabou falecendo, colocaram no porta-malas, pegaram o dinheiro que ele tinha e estavam levando o carro de volta ao litoral, ali na RS-040. E eles queriam, na verdade, largar o porto em algum lugar que não fosse visto. A Brigada Militar desconfiou do carro parado. Quando chegou no local, os brigadianos viram duas pessoas no veículo. Um homem de 19 anos e uma adolescente de 16. Depois da abordagem da Polícia Militar, eles acabaram fugindo do local, mas foram perseguidos pela Brigada. Em um determinado momento, a dupla bateu o carro. O homem foi pego, mas a menor acabou fugindo para o Matagal e depois foi capturada. Segundo a investigação, eles confessaram que mataram Jerry Adriano em razão de uma dívida de 400 reais, valor que foi levado do motorista. A gente ainda não sabe se eram conhecidos, qual o motivo deles terem chamado a vítima, encomendado essa corrida, se eles tinham realmente a intenção de matar, se eles queriam só roubar a vítima. Isso aí vai ser esclarecido ao longo da investigação.